Agora, Game Coins, o que você acha, Charles? Você acha que tem futuro, é mais o curto prazo? Eu não vou citar o nome aqui, infelizmente, vou criar uma... Uma expectativa. Uma expectativa, mas eu botei 1.800 dólares. Comentem aqui embaixo, qual é essa Game Coins que o Charles colocou? 1.800? 1.800 dólares. Dá pra eu te mostrar aqui sem a galera ver? Ou não, produção, dá pra mostrar sem ver? Vamos ver, vamos ver, mas a gente não vai falar não, hein? Não, vou te mostrar o saldo, né? O saldo aqui. Enquanto isso, vocês comentam aqui embaixo qual é essa Game Coins. Vamos ver quem acerta. Não fala o nome, só fala o valor que tem em reais. Quanto tem? 138 mil reais. Quebradinho. Botei 8 mil, tem 130. De abril pra cá. O que é que é? 2 mil por cento? Muitos por cento, galera. Esse negócio de game é uma febre, né? É um projeto. Eu tenho outros. Sim. Pra você ver como a coisa vai, eu acho que o futuro tá aí. E essa Game Coins, como é que funciona essa Game Coins, Charles? Explica um pouquinho pra quem não conhece. Tá, vamos lá. Eu vou explicar pra... Imagina que a pessoa não entenda nada. Vamos facilitar. Sim. Vamos imaginar um jogo tipo um FIFA Soccer? Sim. FIFA Soccer, o cara, ele precisa, ele tá jogando lá FIFA. Aí ele pegou o Neymar como jogador. Tô dando um exemplo do que vai acontecer no futuro, tá? Pode ter jogo de tiro também. Aí ele pegou o Neymar. Pô, se você comprar a chuteira do Neymar, ele vai jogar melhor. A chuteira da Nike, azul, rosa, ele vai jogar melhor. Aí você vai lá e compra a chuteira do Neymar. Aí ele vai ficar 10 jogos jogando bem. Daqui a pouco, ele não tá jogando bem mais. Aí você compra outra chuteira. Aí você faz uma tatuagem no Neymar. Tudo você vai pagar. Você tá pagando dentro do jogo. Pagando com o quê? Com cripto. Só que, de repente, alguma coisa ali dentro vai valorizar também. E eu posso vender a chuteira do Neymar pra você. Tipo, ah, o Neymar usou três vezes. Eu paguei 100 reais na chuteira. Eu posso vender por 50. E aí eu faço um dinheirinho, às vezes. De repente, essa chuteira vai valorizar. Isso num jogo tipo FIFA. Num jogo de tiro, é o básico. Armamento, colete. Aí se eu ganho alguma coisa, eu posso ganhar uma recompensa do jogo. Porque o jogo tá ganhando dinheiro. Sim. Então ele pode te recompensar. Tá? Isso eu tô falando coisas básicas. Vamos falar de outra coisa básica que vai bombar? Vamos pegar aqui, por exemplo, isso aqui, ó. Que, aliás, eu ganhei de presente e depois eu vou mostrar aqui, hein? Tá aqui, ó. São bolachas de chope do meu canal. Mas vamos imaginar o seguinte. Não vamos falar de idade aqui pra não... Acho que é um assunto que não interessa a ninguém, não é bom. Mas vocês lembram de álbum de figurinha. Claro, da Copa do Mundo. Nossa, chegou a Copa de tudo. Ok. Então a gente trocava figurinha no recreio do colégio, né? Toma aqui, completar o álbum e tal. A NBA já tem NBA Top Shot, NBA Top Shot, um site que ela vende figurinhas em NFT. Nossa, olha. Qual o diferencial? Porque você pode me falar assim, ah, Chaz, isso aí, porra, isso aí tem há 30 anos imagem no computador. Não. Imagem no computador tem. Mas imagem única no computador não tem. Então, quando a NBA vende hoje uma figurinha do jogador, e isso vai começar a se repetir mais, eu posso baixar essa figurinha pra minha carteira e posso, no recreio do colégio, trocar com você. Ou te vender. Porque ela é única, ela é numerada. Você consegue garantir que só tem uma. Se fosse uma figura normal... Não dá pra falsificar, né? Não, não dá. E se fosse uma figura normal, eu poderia dar um print e trocar com você. Não é isso. Eu tô trocando algo único. Não fungível, né? Exatamente. Vai ter só um. No caso da figurinha NBA... Ou seja, você põe o valor que você quiser, né? Claro. No caso da NBA, ela pode especificar o seguinte, olha, cada figurinha do jogador vai ter 100 mil cópias. Cópia 1, cópia 2, cópia 3, cópia... Pronto, aí você comprou pra você completar o álbum, você vai ter que correr atrás daquilo. Então, é uma revolução que parece boba, ah, figurinha e tal. Pessoal, isso vai mudar o mundo. Isso eu tô falando no nível mais primário da coisa. Quando a gente for subir, a gente vai falar de uma coisa chamada metaverso. Que tá muito além. Que o Facebook tá com 10 mil pessoas investindo 50 milhões de dólares. Ambientes virtuais. O que é um ambiente virtual, um metaverso? Daqui a 5 anos, eu não vou vir aqui. Eu vou estar em casa com uma câmera dessas, que vai analisar o meu... Não tô viajando, tá? Tô falando coisas que vão acontecer. Vai analisar o meu corpo. Vai me projetar aqui dentro. Vai projetar vocês. E vai ter uma audiência aqui que vai pagar pra estar... Com óculos de realidade aumentado. Muita gente tá estudando isso. Porque a tecnologia não para, né? Não para. Não tudo muda. E como é que isso vai funcionar nos games? Agora vamos... Galera pegou isso, né? Agora vamos evoluir mais ainda, tá? E não teve chá de cogumelo aqui, não teve vinho, não teve nada, né? Vamos imaginar um jogo. Vocês lembram Senhor dos Anéis, por exemplo? Guerras de exércitos e tal? No futuro, a gente vai poder ter um óculos de realidade aumentado. Você põe o óculos em casa, fone que nem a gente tá aqui. Eu compro uma entrada pro jogo. Olha, o jogo vai ser sábado, 4 da tarde. E eu quero ser um orc. Então eu vou lá, compro. O negócio é eu sou um orc. Porra, você, cara, você gosta de elfo. Você vai ser um elfo. Ela não quer nada, ela quer só assistir a batalha. Então vamos imaginar que, de repente, num sábado, 100 mil pessoas vão disputar um jogo. Cada uma dessas pessoas na sua casa. E vão ter 100 mil pessoas dentro de um jogo disputando, cara. Isso é metaverso. Parece viagem, mas tá muito próximo de acontecer. Porque a gente já tem as ferramentas. gráficos, capacidade de entrar no jogo. E como é que o jogo vai ganhar dinheiro? Como é que a gente vai ganhar dinheiro? Muito simples. Pô, eu quero ser um orc. Eu tenho que ter a roupa do orc. Se eu tiver a espada de 50 dólares, ela ganha do escudo do elfo de 20 dólares. Você já imagina. Vocês estão entendendo, cara? Onde é que vai dar tudo isso, cara? É viciante. É um negócio que é... E jogo é uma coisa que todo mundo, né? Tá todo mundo... É um mercado de 200 bilhões de dólares. É um mercado que não para de crescer. Ou seja, você acha que investir em empresas de games lá no... A gente tem ações nos Estados Unidos de empresas de games. Você acha que é uma boa? ETF, Hero Game. E Esports. É uma boa, então, né, Charles? Porque essas empresas, cada dia mais, vão poder faturar mais. Aí o que acontece? Não é questão de se vale a pena investir ou não. É questão de que eu não posso estar fora disso, cara. Se essa merda vai bombar, eu não posso estar fora. Mas por que eu invisto pouco, então? Porque você pode me perguntar assim, tipo, Charles, você mandou mal nesse investimento aí. De quase 2 mil dólares, que viraram 140 mil reais. Porque se você tivesse posto mais, você teria muito mais dinheiro. Não, não é esse o jogo. O jogo é exatamente você distribuir de forma a que se não desse nada, eu ia perder pouco. Diversificar o risco, né? Isso. Mas multiplicou por 20 e eu acabei ganhando muito. Esse é que é o jogo. Por isso que nos 90% o meu dinheiro tem que estar muito seguro. Porque é aqui que eu vou fazer uma grana. Você protege o castelo e ataca. Nesses 10%. É. Então a gente pode falar de outras coisas. Da mesma forma que eu falei de metaverso, eu vou dar uma palestra, eu tô antecipando algumas coisas que eu vou falar. Cara, e o 5G? Vamos imaginar aqui. Tá vindo o 5G. Todo mundo fala em 5G. Tudo bem que aqui no Brasil, 4G já é uma porcaria, mas o 5G vai vir. Vai vir. Nem que seja o nome, mas vai vir, né? Vai vir. E aí, a tua máquina de lavar vai estar conectada à internet. Eu comprei uma cafeteira outro dia, nem tinha visto. Ela tem bluetooth, eu mando ela fazer o café e tal. Tem semicondutores ali dentro. A gente pode falar sobre semicondutores e tal. Esse mercado tá horrível. Tá faltando carro por causa disso, inclusive, né? O preço dos carros tá muito alto. Falta de material. Falta de chip, semicondutores. São 10 empresas no mundo. Uma delas... A Apple teve que parar de... Atrasou, sim. Atrasou a produção do novo iPhone. 500 mil carros a menos esse ano por causa disso. E aí tem uma questão. Cara, se tá faltando carro, se tá faltando chip, se vem o 5G, se tudo vai ter semicondutor, tem uma empresa que detém 25% desse mercado, que é Taiwan Semicondutores. Outras empresas estão brigando. Mas será que não vale a pena a gente analisar também esse mercado? Com certeza. Porque vai bombar. Então, o mundo dos investimentos, ele tem esse lado tradicional que a gente olha, fundos imobiliários, ações, Sanepa, Itaúsa, Taesa, bacana, legal. Isso, na verdade, é o mais importante, a gente proteger e crescer. Mas, pô, tem todo um universo que hoje é possível a gente investir, porque há 20 anos, quando eu comecei, não era possível. Você teria que ter um conhecimento absurdo, falar inglês, ter amizades, ter... Hoje, o sujeito que tá assistindo a gente com 5 mil reais, 10 mil reais, ele tem acesso a investimentos que antigamente só o cara que tinha 10 milhões, podem ir lá. 2 4 5 6 6 7 8 20 12 13 24